Agora a gente vai aprender um pouco mais como limpar porcelanato, você sabe? A Vivi Reis dá uma dica legal pra gente, vai lá! Gente, agora eu vou dar uma super dica que é a limpeza do porcelanato. Aqui em casa, na cozinha e na área, eu tenho o brilhoso e o fosco. E eu utilizo água e detergente de coco ou neutro. E pra facilitar nosso dia a dia, hoje em dia o mercado tem muitos tipos de mop. Eu vou mostrar um aqui pra vocês. Olha esse daqui que prático. A gente já coloca o produto aqui dentro e espirra, ele já sai aqui, o tecido dele limpa. A gente tira aqui, é um velcro, pra gente poder lavar. E tem uma diversidade enorme de mops, pra gente não precisar torcer mais aqueles paninhos. E vocês encontram na internet, em hipermercados, em vários locais. Gente, e a limpeza pesada, eu faço uma vez por semana. Que eu lavo com água sanitária, detergente e vassoura. Mas pra facilitar nosso dia a dia com criança, eu utilizo o mop uma vez por dia ou a cada dois dias, tá bom? E se você fizer assim, seu porcelanato vai sempre estar com aspecto de novo e brilhoso. Legal, dica simples, né gente? Água detergente, tá vendo só? E o paninho. Às vezes a gente fica quebrando a cabeça, né? Não precisa quebrar tanto a cabeça não. Tchau. Tchau.